Olá, Deus abençoe. Hoje, às 15 horas da tarde, daremos início ao terceiro jejum do propósito dos 52 dias. A cada dia, Deus tem derramado um som de restauração sobre nossas vidas. E como você pode ver agora nesse trecho, veja um pouquinho do que aconteceu no segundo jejum a semana passada. Coloque as mãos sobre os seus filhos, sobre a cabeça deles, e você vai abençoar esses filhos com a força da sua vida. Igual foi com Daniel, que eles sejam incomparáveis na inteligência, na sabedoria, dez vezes mais sábios que todos aqueles. Todos aqueles que não buscam o Senhor, que eles vão ser incomparáveis na escola. Na escola, vão tirar as melhores notas, inteligentes, sábios, e que eles serão felizes e honrados. Que vão ter uma vida sentimental, abençoada. Que o Senhor vai preparar melhor esposo, melhor marido. Que serão profissionais bem-sucedidos. Que serão pessoas de bem, em nome de Jesus. Nenhuma maldição tem poder sobre você. Nenhuma maldição do lado do seu pai, do meu lado, do lado da sua mãe, tem poder sobre você. Os seus dias serão melhores que os meus. Você vai ser mais bem-sucedido que eu. Os seus dias serão mais abençoados ainda. E o seu final mais glorioso ainda. Em nome de Jesus. O portal se abriu e você pode entrar nele. Não fique de fora, esteja conosco. Você que não pode estar em nosso templo, pode estar acompanhando através do canal do Youtube. Acesse Cléo Ribeiro Rossafa e acompanhe ao vivo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.